Música E para todos os colinas, que vamos ao lado. E grande. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para todas as pessoas que venham, de Cintacocha. Que la voces, que la voces. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E uma história, amor E o fim E o que os jovens solteiros A ver, os solteiros, arriba da mão Venha, venha, venha Venha, venha, venha Venha, venha, venha Venha, venha, venha Esa velha que chega A ser a gente linda De Quintas Rochas, a la 1 Que la voce, que la voce Esa velha, venha, venha Venha, venha Venha, venha O que chulita, o que me dejas Si me quer, me convienta a mentir O que chulita, o que me dejas Si me quer, me convienta a mentir Venha, 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 venha A ver, os solteiros, arriba da história de amor Venha, 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 venha Toda vida, a historia de amor O que chulita, o que me dejas O que chulita, o que me dejas O que me dejas O que me dejas O que chulita, 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 o que chulita Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.